Música Muito bom dia, sejam bem-vindos à Conferência Digital Negócios e Sustentabilidade, hoje dedicada ao tema do bem-estar e cidades sustentáveis. O sistema sustentável é o grande desafio do nosso tempo e o negócio os abraçou esta causa lançando uma grande iniciativa que arrancou com uma edição especial do lançamento de um site dedicado em maio. Em junho realizámos o primeiro deste ciclo de debates e lançámos o Prémio Nacional de Sustentabilidade, um júri de grande prestígio, estão convidados a candidatarem-se, podem fazê-lo em www.premionacionalsustentabilidade.negócios.pt. Com esta iniciativa, que está projetada para a próxima década, coincidindo com a agenda das Nações Unidas, queremos deixar uma marca no caminho que também Portugal está obrigado a fazer, um desenvolvimento económico alinhado com o progresso social e a sustentabilidade ambiental. Uma iniciativa que não seria possível ser patrocínio dos nossos parceiros, EDP e Millennium BCP, o alto patrocínio da Presidência da República e o apoio da Altra e Clara Neto, JIP, MEU e SAP. Vamos falar do bem-estar e cidades sustentáveis, que é também uma das categorias do nosso prémio. de cerca de 55% da população vive em áreas urbanas e a projeção da ONU é que até 2050 essa porcentagem cresce para 68%. Cidades consomem mais de dois terços de toda a energia produzida e são responsáveis por cerca de 75% das emissões de CO2. Só é possível combater e mitigar as alterações climáticas com mudanças estruturais no modo de funcionamento das cidades, seja na mobilidade, no consumo de energia, na melhoria do ambiente. A diminuição das desigualdades passa também forçosamente por cidades mais inclusivas. Temos abordados na conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medida, que vamos passar já a seguir. Temos também um debate com os nossos convidados, António Almeida Henriquez, Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Miguel Leiras Antunes, Partner Smart City, Smart Nation e Local Government de Deloitte, Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, e Paulo Neve, responsável pela área de sustentabilidade do Millennium BCP. Antes do debate, teremos a intervenção de Miguel Castro Neto, subdiretor da Nova Information Management School, que depois integrará o nosso painel. Obrigado a todos por juntarem a nós. Vamos agora passar a conversa com o Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e o motivo da agenda teve de ser gravada previamente no dia de ontem. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para esta conversa, que marca o arranque da Conferência Digital de hoje, dedicada às Smart Cities, que são justamente uma das categorias do Prémio Nacional de Sustentabilidade, uma iniciativa contra o alto patrocínio da presidência da República, e onde vamos distinguir os melhores projetos em Portugal. Este tema das cidades espertas, como o Fernando gosta de dizer, teve um impulso significativo nos últimos anos em Lisboa, de resto reconhecido com a eleição da cidade para a capital verde europeia 2020, mas há ainda um caminho grande a fazer, e vamos justamente então falar sobre ele. Mesmo após o desconfinamento, o tránsito na cidade parece continuar a ser bastante menor do que era antes da pandemia, assim como os níveis de ruído e de poluição. Pode-se dizer que é um vislumbre do que pode ser uma cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida no futuro? Há pistas que a pandemia deixa para uma melhor gestão da cidade? Eu acho que se há lição estrutural que a pandemia trouxe à vida das cidades é que nós precisamos ter um futuro com menos poluição, com melhor qualidade de vida, com um espaço público de melhor qualidade e uma cidade capaz de funcionar num ciclo mais curto em que as pessoas tenham menor necessidade de deslocação através de veículo individual para satisfazer as suas necessidades do dia-a-dia. Eu começo, aliás, por um ponto muito importante que é poluição. Hoje está demonstrado que as zonas que na primeira fase da pandemia foram mais duramente atingidas do ponto de vista da severidade da pandemia, isto é, dos seus efeitos na população, eram zonas precisamente onde havia níveis muito elevados de poluição, historicamente falando, isto é, onde as próprias populações não tinham capacidade, a capacidade física de resistência não era a mesma que víamos noutras regiões. Vários estudos foram realizados relativamente à situação da Itália, relativamente à própria situação da China, as zonas industrializadas concentrando elevados níveis de poluição tinham este impacto. Há ainda uma linha de investigação que não tem o mesmo grau de consistência, mas que levanta a hipótese de a poluição ser um elemento que acelerou a difusão e a propagação da pandemia, por ter um efeito relativamente à forma como o vírus se propagava no ar. E depois há duas outras linhas, quer dizer, ensinamentos, primeiro, caso que as pessoas sentiram ter um espaço público de qualidade, quer durante o período de confinamento, quer mesmo agora, quer dizer, as pessoas sentem-se hoje muito mais confiantes, confortáveis ao ar livre, nas esplanadas, a circular, isso é uma coisa que, no fundo, nós já tínhamos essa consciência, mas creio que se torna hoje muito evidente aos olhos todos. E depois há uma última lição que é a seguinte, nós temos feito um esforço muito grande, os portugueses têm feito um esforço muito grande para protegerem-se, para protegerem, no fundo, a saúde de todos e a vida da comunidade. Nós conseguimos, sem dúvida, evitar um número de mortes muito significativo, que era aquele que teria resultado se nós não tínhamos tido este comportamento. Agora, a questão é que nós temos anualmente no nosso país mais de 6 mil mortos associados a doenças respiratórias com ligação à poluição atmosférica. E isso é um número muito significativo, é um número muito importante e não há nenhuma razão para nós que dedicamos tanta energia e bem relativamente à pandemia que temos, que não dediquemos também uma energia muito forte a evitar as mortes que podemos evitar e a evitar a qualidade de vida que nós podemos evitar se agirmos e acelerarmos as políticas de sustentabilidade na cidade. Isso pode significar, por exemplo, rever os compromissos de sustentabilidade que a Câmara Municipal assumiu no âmbito da capital verde europeia, enfim, posso referir a alguns, a redução de 60% das emissões de CO2 até 2030, ter 25% da cidade com os espaços verdes ou 50% de recolha seletiva de resíduos em 2030. A pandemia mexeu com estes compromissos, alguns deles poderão ser acelerados, nomeadamente, por exemplo, a redução das emissões de CO2? Nós estamos a trabalhar para acelerar a nossa concretização. Ainda não fizemos nenhum exercício de revisão de metas, mas estamos a fazer um exercício de procurar acelerar a concretização das medidas que nos vão levar, que nos vão levar a isso. Falo dos alargamentos das áreas de espaço público, falo da aceleração do investimento que estamos a fazer relativamente ao transporte coletivo. Hoje há receio das pessoas ainda relativamente ao transporte coletivo, apesar de já haver um número muito importante de estudos que nos apontam para uma não centralidade do transporte coletivo como elemento de difusão da pandemia, mas uma coisa é certa, no mundo após a pandemia, e não sabemos quanto tempo demoraremos a superar, mas sabemos que possivelmente até mais cerno do que mais tarde nós conseguiremos, através de medicamentos ou através de vacina, controlar esta pandemia, o mundo após esta pandemia tem de ser um mundo muito mais sustentável e passa por termos muito mais transporte coletivo, isto é, muito mais, menos mobilidade no transporte individual, em especial devido a combustíveis fósseis, mais porcentagem da mobilidade através de transporte coletivo, através de meios suaves, como andar a pé, como andar de bicicleta. E por isso aceleramos, no fundo, a execução da modificação do espaço público, mais espaço de qualidade para as pessoas, mais transporte coletivo. Uma decisão, aliás, muito importante que, um facto muito importante que ocorreu nas últimas semanas, que é a conclusão, ou aproximarmos da conclusão do concurso relativamente à rede rodoviária de transporte coletivo na área metropolitana, que pela primeira vez será uma rede que operará com uma única marca, a carreira metropolitana, que terá mais 40% da oferta do que aquilo que tínhamos até agora e que terá uma fortíssima redução nas emissões dos veículos, na medida em que há uma redução muitíssimo significativa da idade média da frota que vai operar. Nós estamos a falar de uma redução de idades médias que em algumas zonas da área metropolitana ultrapassam uma década, podem se aproximar de uma década e meia, para autocarros que podem ter idades médias de cerca de seis meses ou até em algumas das zonas da área metropolitana que serão totalmente novas. Isso significará muito mais transporte coletivo, significa mais melhor ambiente, significa mais conforto para as pessoas. E volto a sublinhar, há receio hoje ainda das pessoas relativamente ao transporte coletivo. As empresas têm feito um esforço muito grande, no sentido da higienização, no sentido do cumprimento das normas, de tentar assegurar condições de segurança, mas o ponto que eu queria sublinhar é que o futuro pós-pandemia na cidade passa por termos de mais e melhor transporte coletivo. Isso é uma... Esse é sem dúvida um contributo, mas não receia que os hábitos, enfim, como mencionou a ver uma vacina e as pessoas estiverem mais tranquilas, os hábitos que temos, nomeadamente na mobilidade, vão voltar exatamente ao que eram antes da pandemia? Vamos a ver, eu acho que a lição grande, estrutural que nós tiramos mesmo desta pandemia tem a ver precisamente com a sua ligação à sustentabilidade e a sustentabilidade nesta dimensão ambiental. O risco que refere é um risco real, os comportamentos aliás, mesmo nesta fase já de desconfinamento, esses riscos existem do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, mas eu acho também que nos cabe a todos, quer na gestão da cidade, quer a toda a comunidade e os líderes de toda a comunidade terem um discurso muito, muito claro sobre isto. Nós não podemos regressar aos níveis de poluição, aos níveis de ruído, aos níveis de construtinamento que tínhamos antes da pandemia, porque isso significa uma qualidade de vida muito diminuída para muita gente e a cidade, se há lição que nós de facto podemos tirar deste período é que temos que acelerar a construção de uma cidade diferente, uma cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida. Medidas como são tomadas em outras cidades, do género, taxar a entrada de carros no centro é uma medida que faz ou não sentido em Lisboa neste contexto de aposta na sustentabilidade e de redução da poluição? As medidas de limitação da circulação automóvel na zona do centro da cidade e em outras zonas onde haja elevados indicadores de poluição justificam-se. Nós aliás apresentamos um programa precisamente nesse sentido, a zona zero, que ficou… porque está apresentado, está já alvo de discussão, será depois alvo de melhorias… Conversa a retirar os carros da Baixa e do Chiado, é isso? Exatamente, a circulação… limitar a circulação automóvel na Baixa e do Chiado, neste momento esse projeto, decidimos não o avançar neste momento precisamente da pandemia e neste momento imediatamente a seguir de recuperação, porque temos uma cidade ainda muito perturbada, com o comércio, com a restauração, com todo o sistema económico, com muita gente ainda em teletrabalho e por isso, quer dizer, não quisemos causar nenhuma mudança adicional numa vida de tanta gente que já tinha a sua vida tão alterada, mas este projeto existe, que constará aliás no futuro programa de governo da cidade de Lisboa, que é um projeto de grande importância. Como também é, e para isso não iria especificamente… Se não, que esse projeto é para avançar… Esse projeto será, no seu tempo, quando ultrapassarmos esta fase da pandemia, a avaliação que fizemos é que as pessoas hoje já têm uma vida muito perturbada, muito alterada, não por isso, se pudermos evitar causar elementos adicionais de transformação, nomeadamente nesta zona da Baixa, que é uma zona que tem a sua vida muito, muito alterada, mais até do que outras zonas da cidade de Lisboa, fizemos essa ponderação e decidimos avançar quando, diretamente a seguir, esta pandemia está… Será no próximo mandato, por exemplo. Está resolvida. Sim, será no próximo mandato, aliás constará do programa eleitoral para o próximo mandato, porque é de facto uma medida importante. Relativamente à taxação à entrada, eu creio que não é da cidade, é um debate que de forma recorrente aparece, vão haver grande parte das vias de acesso à cidade já hoje são taxadas, são portajadas, aliás, são poucas, aliás, aquelas que não são. Eu acho que a grande questão é, antes, a grande questão é construirmos uma rede de transporte coletivo pesado e rodoviário eficaz a nível da área metropolitana. Isto é, nós temos que arranjar alternativas para que as pessoas cheguem a Lisboa e circulem dentro da área metropolitana e cheguem a Lisboa já através de transporte coletivo. E é por isso que nós, aliás, colocamos, e permitam-me entrar já neste ponto, à cabeça da nossa proposta relativamente ao fundo de recuperação do plano de recuperação europeu e do futuro quadro comunitário de apoio, a área metropolitana tem desde há uns meses, está a negociar com o Governo precisamente o conjunto dos investimentos em transporte coletivo pesado que permitam criar uma oferta nos conselhos da área metropolitana e fundamentalmente na sua ligação à cidade de Lisboa. É desse exemplo, a proposta que hoje é pública, da ligação do método de superfície que ligará Lisboa a Oeiras, que depois encaixará na futura extensão do metropolitano de Lisboa da Linha Vermelha, cuja proposta que fazemos é da sua extensão da zona onde está de São Sebastião, em frente ao corte inglês, até às Amoreiras, Campo do Urique, Alcântara, onde depois entrará um método de superfície que entrará no Conselho de Oeiras ligando, ou fazendo no fundo o alto da ajuda, o Restelo, o alto Restelo, e depois entrando para as zonas de Miraflores, Linda Velha, Cruz Quebrada, ligando ao Elétrico 15. Isto vai permitir abranger quase mais 100 mil pessoas através de transporte coletivo pesado, de qualidade, em sítio próprio, pontual, ou horas confortável. E essa oferta vai ajudar a desincentivar o automóvel particular? Sem dúvida, sem dúvida. Teríamos uma alternativa que funciona com eficácia. Isto é, a tempo de horas confortável, de qualidade, acessível, porque situar-se-á a poucas centenas de metros de grandes zonas residenciais, quer do lado de Lisboa, mas fundamentalmente do lado de Oeiras, será claramente uma alternativa muito credível e muito eficaz ao transporte e de vigor. Até porque essa linha de metro de superfície ligará ao metro, à linha do metro, à rede do metro de Lisboa, através da linha vermelha, depois a partir daí a toda a rede do metropolitano. E por isso, através do transporte coletivo, ganha-se um acesso muito fácil a toda a cidade de Lisboa, vindo a partir de hoje. A proposta que fazemos também abrange o município de Loures, quer com duas propostas, uma de expansão do metropolitano no metro de superfície nos municípios de Odivelas e Loures. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas ali forem servidas, menos pessoas entrarão de automóvel na cidade de Lisboa, e também a sul relativamente a Loures, fazendo a extensão do metro de superfície, que no fundo ligará de Santa Apolónia ao Parque das Nações e daí à Portela e a Sacavém, reentrando de novo em Lisboa. Por isso nós estamos a falar, são dois exemplos, do programa de investimentos mais vasto, que abrange a expansão do metro sul do Tejo, que é de grande importância, que abrange o investimento na ferrovia, por isso desde a aquisição de material circulante à melhoria das condições de operação para permitir uma muito melhor frequência, fundamentalmente nas linhas de Sintra, na linha da Zambuja e na linha do Oeste, e tudo isso em conjunto terá um grande impacto na mudança do que é o padrão de mobilidade, porque ele tenderá a fazer-se menos através do transporte individual e mais através do transporte coletivo. Estamos a falar globalmente do investimento de que valor? Ainda não está fechado o valor final com o Governo, os projetos finais com o Governo, mas é de facto um investimento muito significativo nestas múltiplas componentes, e espero aliás dentro das próximas semanas que possamos fazer este anúncio em conjunto com o Governo, que já tinha destinado antes da pandemia uma parte importante, aliás a pedido da área metropolitana de Lisboa, que nós enunciamos que a nossa prioridade fundamental em matéria de fundos era precisamente a questão do transporte coletivo sustentável, e esse valor acaba por ser também reforçado com este aumento que Portugal teve relativamente às dotações de fundos, e creio que é a melhor resposta que pode haver coletivamente a esta situação da pandemia, é fazermos os investimentos que são os investimentos necessários à sustentabilidade futura. Não sei se ia referir mais a alguma medida enquadrada no plano de recuperação e resiliência. Eu ia referir só uma que era o seguinte, é que este investimento que fazemos na área, na mobilidade pesada da área metropolitana, que se cruza com aquilo que há pouco referi do transporte rodoviário, mais capilar, mais fino, também na área metropolitana, é depois complementado em Lisboa, quer com a expansão do metropolitano, naturalmente, também da Carris, mas com uma outra aposta que é a rede de ciclovias e a rede de espaço público de qualidade. Porque aquilo que nós sabemos, e da expansão do sistema das bicicletas partilhadas, a gira, porque o que nós hoje já sabemos é que as ciclovias, as bicicletas partilhadas, o andar a pé, são quando realizadas e quando feitos em condições de segurança, as pessoas verdadeiramente utilizam como meio de mobilidade. É uma experiência muito importante que temos tido na cidade nos últimos anos, foi a criação do sistema de ciclovias na zona da Avenida da República, em que hoje é claro para toda a gente o número muito significativo de pessoas que as utilizam diariamente, e quando analisamos a utilização do sistema de bicicletas partilhadas, e falo antes da pandemia, por isso numa situação normal de emprego, cerca de 70% da utilização das bicicletas partilhadas em Lisboa são feitas em hora de conta. Isto é, são utilizadas para… Exatamente, no trabalho, às instituições de ensino superior, quer dizer, no fundo, e são utilizadas muito nos interfaces do transporte, por exemplo, com o óio para os postos de trabalho, para as universidades, e por isso funcionam. A grande lição de tudo isto é que estes sistemas, quando estão ao despor das pessoas e são feitos com a insegurança e propiciões às condições de segurança, as pessoas aderem a este sistema. E significa que neste ano e no próximo vamos ter mais investimentos em espaços verdes e em ciclovias? Ah, sem dúvida. Além das obras, nós temos importantes obras em curso relativamente à área de espaço público, relativamente à área de espaço verde, isso deve-se por toda a cidade. Temos um grande projeto que está numa fase já muito adiantada e espera conclusão relativamente ao início do próximo ano, que é o projeto da Praça de Espanha. Para quem já lá passou, pode ver uma transformação profundíssima com a retirada de muitos milhares de metros quadrados de alcatrão para a substituição por um grande parque verde, por uma estrutura de muito maior fruição, pela integração de um sistema de ciclovias, pelo alargamento dessa rede de ciclovias, pelo alargamento das zonas pedonais para uma circulação pedonal, e esse é um exemplo de muitos outros que estão a acontecer pela cidade, aqui também mesmo na frente Ribeirinha, toda a frente da estação Sul e Sueste, a recuperação e a finalização da obra ainda do terreiro do Paço, toda a ligação dessa, da Doca da Marinha, que era uma zona que estava fechada ao público desde a década, desde a década de 40, desde o final da década de 30, desde a década de 40, e que no fundo vai ficar aberta com um grande espaço público de qualidade que as pessoas vão poder utilizar, como a ciclovia, porque no fundo se ligará também com este grande conjunto e esta rede de ciclovias que está a ser construída por toda a cidade, uma rede que começou ao fundo com ciclovias em espaços verdes e ciclovias de lazer, mas que se está a transformar numa verdadeira rede de mobilidade. O que nós queremos é que as pessoas hoje possam ir, cada vez mais, fazer as suas ligações, trabalho-casa, trabalho-escola, ensino de formação, acesso à cultura, ao lazer, ao comércio, através de uma rede de ciclovias que possa organizar e onde as pessoas se possam mover com segurança. Nosso tempo está a terminar, queria só fazer duas questões muito rápidas. Uma é, neste enquadramento de sustentabilidade, necessidade de diminuir a poluição, os níveis de poluição na cidade. A prazo faz sentido que o aeroporto Humberto Talgado saia de perto do centro? A ver, é muito claro que nós não poderemos, nós não poderemos, no futuro da pós-pandemia, nós não podemos voltar a ter os níveis de poluição e ruídos gerados pelo aeroporto que nós tínhamos antes da pandemia. Isso é algo que é muito claro. Como é que se diminui esse níveis? Vamos ver, nós temos aqui uma janela, não é, de tempo se abriu para corrigir uma situação que vinha a penalizar muito a cidade de Lisboa e os munícipes da cidade de Lisboa. É porque a questão com o aeroporto de Lisboa é que o aeroporto passou de um volume inferior a 20 milhões de passageiros em 2015 para um valor que ultrapassava os 32 milhões de passageiros em 2019. Por isso nós estamos a falar de um aumento de 50% num espaço de tempo muito curto. É evidente, as projeções agora apontam para que isto tenhamos uma recuperação mais gradual, mais lenta. E é essencial que nós aproveitemos este tempo para se tomarem as medidas, nomeadamente relativamente à construção de uma nova capacidade aeroportuária, o mais rápido possível. E não podemos perder mais tempo nisso. Seria aliás um erro achar que, bom, agora como há menos procura não vamos ter este problema. Não vamos ter este problema porque este problema está diagnosticado desde há cerca de 50 anos, quando ainda no tempo de Marcelo Caetano se criou pela primeira vez o grupo de trabalho para estudar o novo aeroporto de Lisboa. E por isso é o tempo desse investimento avançar. Há ainda aspectos a discutir, forma, as características, algumas das características técnicas relativamente à solução de Montes. O importante é que não se abrande e não pare esta opção de investimento porque Lisboa não poderá voltar a ter os níveis de poluição e de ruído que tinha antes da pandemia, isso aliás é algo que é consensual entre todas as forças políticas no município de Lisboa. Para finalizar, afirmou já que áreas centrais do combate às alterações climáticas, para que as câmaras consigam de facto cumprir essa missão, têm de ter mais competências e instrumentos para agir. Lisboa já conquistou competências acrescidas na mobilidade, no transporte coletivo, que outros instrumentos e competências é que as cidades têm que ter para ir de encontro a esta missão? Eu concentrava-me ainda nesta fase relativamente à questão do transporte coletivo, porque nós já iniciamos um trabalho muito importante, que foi a passagem da Carrius do Estado para à Câmara de Lisboa e acho que os benefícios hoje são evidentes para qualquer pessoa que tenha um olhar isento sobre a situação. Está neste momento a ser concretizada a criação da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, por isso a empresa que vai poder representar e operar a área metropolitana de Lisboa. A nível metropolitano já fizemos o concurso relativamente ao transporte rodoviário e por isso no próximo ano entrará em funcionamento da Carrius Metropolitana que vai unificar dentro do sistema uma marca um transporte coletivo rodoviário com muito mais oferta e mais qualidade em toda a área metropolitana, agora precisamos deste pacote de investimentos que estamos neste momento a negociar e depois sobra uma parte final deste processo que é a passagem para a área metropolitana das competências em matéria de autoridade de transportes, de gestão das companhias que operam na área do transporte de âmbito metropolitano. Falo do que é o transporte de barcos sobre o Tejo, falo relativamente à questão do metropolitano e a passagem dessa função da autoridade de transportes relativamente… falo por exemplo do método sul do Tejo, que não quero aqui excluir, ou da gestão relativamente ao contrato da Fertagos, dos comboios que fazem no fundo a ponte, fazem outras… a ligação das duas margens do Tejo, esta última parte que é uma parte que falta fazer, que é uma vez constituída a empresa, uma vez fechado o pacote de investimentos e começando toda a gente a trabalhar nos projetos, queremos fazer esta passagem para que fique completo que quem detém o comando relativamente às operações e às opções fundamentais ao nível de todo o sistema, do ponto de vista coordenado, é a área metropolitana. Só terminava só com um ponto, porque esta finalização, isto fecha no fundo um trabalho que foi iniciado no início deste mandato autárquico, que teve no passo único, no navegante, naquela… na importantíssima decisão que foi a redução tarifária, mas acima de tudo a unificação do sistema de bilhética e de informação num só título, que era uma coisa que a área metropolitana ambicionava há décadas e que nunca tínhamos conseguido, conseguiremos então fechar no fundo um ciclo de uma reforma importantíssima, absolutamente estrutural, que é criarmos as condições institucionais para que tenhamos um transporte público, coletivo, de âmbito metropolitano, com qualidade e sustentável do ponto de vista ambiental. Doutor Medina, muito obrigado por esta conversa. Obrigado. Até a próxima, o resto é um bom dia. Até a próxima, muito obrigado. Obrigado. Vamos agora ouvir Miguel de Castro Neto, subdiretor da Nova Information Management School, que nos vai fazer uma breve introdução e enquadramento do tema da nossa conferência digital e depois se juntará connosco ao debate. Miguel. Muito obrigado, André, pelo convite para estar aqui convosco a fazer esta reflexão com um grupo de especialistas na temática do bem-estar e cidades sustentáveis. Como já foi aqui referido, nós sabemos que as cidades são, por um lado, um espaço de oportunidades. De oportunidades porque é nas cidades que nós geramos riqueza, é nas cidades que partilhamos conhecimento, é nas cidades que temos polos de criatividade e neste reduzido espaço físico, que representa apenas 2% da superfície do nosso planeta, vivem atualmente 50% da população mundial. E é este enorme potencial que, ao mesmo tempo, também coloca imensos desafios. desafios que são de grande dimensão e que são hoje questões urgentes de serem endereçadas pelas políticas públicas que são desenhadas e pela ação de cada um de nós individualmente para responder a esta emergência. Nós sabemos que a população mundial em 2050 estima-se que se rondará os 70%. Estas cidades hoje já produzem 50% dos resíduos globais, consomem 75% da energia e emitem praticamente 80% dos gases com efeitos de estufa. E, portanto, nós temos aqui um imenso desafio nas cidades para garantir o bem-estar, a dita qualidade de vida de quem vive, visita ou trabalha numa cidade ou numa vila, através de uma gestão eficiente de serviços e de infraestruturas, mas ao mesmo tempo tomar medidas ativas para responder a esta emergência climática. Este desafio é de tal dimensão que a Comissão Europeia, no seu horizonte Europa, estabeleceu uma missão, que é a missão das cidades com impacto neutro climático, em que estabelece como objetivo, neste quadro, até 2030, garantir que 100 cidades são neutras climaticamente. E, portanto, é um desafio que extravasa o espaço nacional, é um desafio global que nós temos que endereçar. E esse desafio está também a ser respondido com esta ideia das cidades inteligentes, ou das cidades espertas, como foi referida há pouco pelo André, que é como é que nós podemos tirar partido da imensa capacidade tecnológica que existe hoje, disponível, como é que nós podemos, usando essa capacidade tecnológica, usar os dados que são gerados pelos sistemas, pelos sensores e pelas pessoas, para alterar este paradigma de gestão e de planeamento das cidades, não apenas de uma forma reativa, mas de uma forma proativa. Nós conseguimos antecipar necessidades e ajustarmos os serviços da cidade às reais necessidades dos cidadãos e promovendo uma utilização mais eficiente dos recursos, respondendo assim ao imenso desafio climático que nós vivemos. E isto resulta muito da transformação digital em curso. Mas é muito importante não perdermos de vista que esta transformação digital e esta capacidade tecnológica é instrumental para o que nós ambicionamos construir. São cidades inteligentes, mas mais do que inteligentes têm que ser cidades sustentáveis. E isso leva-nos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, onde nós encontramos o Objetivo nº 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que endereça precisamente o desafio que nós temos pela frente. Em termos de cidades sustentáveis, mas a esta dimensão da sustentabilidade das Nações Unidas associam três outras dimensões. A dimensão da inclusão, garantir que as soluções que nós construímos em conjuntos incluem todos, garantimos segurança a quem vive nestes espaços e garantimos resiliência. A capacidade, nós respondemos a emergências e a situações inesperadas. E, certamente, que quando foram pensados estes desafios, não estava na mente de quem o fez a atual condição de pandemia em que vivemos. Mas, de facto, nós hoje somos confrontados com uma realidade que colocou os governos locais, que colocou as cidades e vilas de todo o mundo a terem que responder a perguntas e a resolver problemas que não antecipávamos. E, efetivamente, aquelas cidades com uma maior maturidade em termos de inteligência urbana foram capazes de ter respostas mais assertivas e mais exatas onde fazer, como fazer e a quem responder. E essa capacidade decorrente destas cidades mais inteligentes foi, de facto, um fator crítico de sucesso, tanto mais que foram os governos locais, foram os autarcas que estiveram na linha da frente deste combate. E esta confluência do que é a construção da inteligência urbana e esta necessidade de responder a fenómenos extremos, de facto, leva-nos a reponderar o mundo em que vivemos. E se, efetivamente, nós temos que responder à emergência climática, a pandemia levou-nos a olhar para cidades vazias. Nós fomos confinados e, com este confinamento, subitamente, nós deparámos com cidades que não tinham automóveis, que o ruído se reduziu substancialmente, a qualidade do ar melhorou e percebemos que, de facto, nós próprios viveríamos muito melhor nestes espaços urbanos se, objetivamente, dermos este enorme passo, que é construir cidades mais sustentáveis e promover a dita descarbonização que todos ambicionamos. Entre as múltiplas dimensões deste fenómeno da pandemia, com todos os problemas que acarreta, houve aqui também algumas surpresas. Uma delas foi as pessoas começaram a dar mais a pé, começaram a usar ainda mais a bicicleta do que já tinham vindo a fazer até à data. E este desafio da mobilidade é, eventualmente, uma das principais dimensões que nós temos que endereçar na construção destas cidades mais inteligentes e cidades mais sustentáveis. E eu não posso deixar de partilhar o que está a acontecer hoje à escala global, que é uma tendência para favorecer a utilização do espaço público pelos cidadãos, para promover a utilização dos modos suaves, andarmos a pé, andarmos de bicicleta para chegarmos aos nossos destinos, com inúmeras cidades no mundo inteiro a fazerem investimentos muito significativos em infraestrutura que permita melhorar, efetivamente, a sua utilização pelo cidadão. E hoje fala-se em algo que eu posso estabelecer, assim, o caminho que nós temos pela frente, que é um conceito da cidade dos 15 minutos. O que é que é isto da cidade dos 15 minutos? É um sonho em que eu tenho uma cidade em que eu, a 15 minutos, a pé ou de bicicleta, eu consigo alcançar os serviços que são relevantes para o meu cotidiano. E esses serviços que são relevantes para o meu cotidiano será desde o trabalhar, o aprender, o ter acesso a um restaurante, a um cinema, à cultura, e tudo isso é feito num espaço em que eu posso caminhar ou posso ir de bicicleta. Este conceito da cidade de 15 minutos já foi objeto de estratégias e de investimentos em pontos tão distantes como Melbourne, Otávia, Detroit, e mais recentemente, este esquema que eu mostro é o de Paris, que tem feito muito este caminho de construir as cidades mais inteligentes e sustentáveis, tentando promover esta mudança de paradigma em que nós devolvemos a cidade e o espaço público às pessoas. E este processo de transformação é um processo de médio e longo prazo porque implica mudanças estruturais. Nós temos que pensar o planeamento e o desenho das cidades de forma a criar as condições favoráveis para que seja possível ter esta cidade dos 15 minutos. Portanto, temos que promover o aumento do espaço público, temos que apostar em infraestruturas verdes, temos que encontrar formas de dedicar mais espaço público para o convívio das pessoas e isto é algo que tem que ser feito de forma continuada e numa perspectiva de médio longo prazo. E, tendo esta ambição como o nosso, digamos assim, objetivo último, ou seja, devolver a cidade às pessoas ao mesmo tempo que nós vamos construindo um espaço urbano mais sustentável e com uma menor pegada em termos de emissão de gases com efeitos de estufa e promovendo a descarbonização, isto terá que ser feito conciliando todos os interesses em jogo e, obviamente, tentando juntar todos os atores neste processo. E, portanto, a mensagem última é que a ambição e os desafios que nós enfrentamos são, de facto, enormes nesta convicção de que queremos prosseguir o bem-estar das pessoas e construir cidades mais sustentáveis e isso apenas será possível de ser alcançado juntando todos os atores que podem fazer isso. Porque uma coisa é certa, as soluções do passado não respondem aos desafios que nós temos hoje e nem asseguram o nosso futuro comum. E é este o desafio que nós temos e eu estou certo que os nossos convidados para o painel que agora se irá iniciar, terão muito a dizer sobre esta construção coletiva de um melhor futuro comum nas cidades em que vivemos. Muito obrigado. Prémio Nacional de Sustentabilidade. Vamos reconhecer, divulgar e premiar as melhores políticas e práticas na defesa da sustentabilidade global. Este é um convite e um desafio às empresas e organizações que mais destacam na construção de um futuro sustentável. Prémio Nacional de Sustentabilidade. Uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com a Deloitte e com o Alto Patrocínio da Presidência da República. Saiba mais e participe em prémionacionalsustentabilidade.negocios.pt Miguel, muito obrigado por este enquadramento e pelo desafio de facto que as cidades enfrentam para responder a estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E justamente para debater este tema vamos ter os oradores que se juntam agora a nós por videochamada. António Almeida Henriquez, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que ainda não está presente, vai se juntar a nós mais tarde. E Miguel Eiras Antunes, partner da Deloitte. Paulo Neves, responsável pela área de sustentabilidade do Milénio BCP. Obrigado a todos por aceitarem o convite para estar aqui connosco hoje. António Almeida Henriquez, começava por si e por, se calhar, lhe pedir que nos fizesse um bocadinho uma descrição de qual é que é o estado da arte em Portugal das cidades sustentáveis. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar todos os colegas presentes no painel e dizer que ouvi com atenção aquilo que o Fernando Dima nos trazia, o enquadramento do Miguel Castro Neto, que aproveito também para cumprimentar, e desde logo partir de um princípio, é que o país é assimétrico. 70% da população portuguesa está hoje fixada em 50 quilómetros da nossa costa, a densidade deste território é de 350 habitantes por quilombo quadrado, mas no resto do país estamos a falar de cerca de 90 habitantes por quilombo quadrado, o que logo à partida nos coloca aqui uma questão, é como é que o nosso país com diferentes velocidades poderá responder a este desafio das cidades inteligentes, dos territórios inteligentes. Desde logo ao indicador positivo, é que desde os últimos 5 anos, de facto demos aqui um grande salto, juntando primeiro os territórios, depois o sistema científico-tecnológico e depois também as empresas, e digamos que este triângulo virtuoso tem feito um bom percurso, e diria que Portugal hoje, ao nível das cidades médias, não fica a dever nada àquilo que é o desenvolvimento em termos mundiais. Agora, temos que partir de diferentes realidades. Eu ouvia o meu colega Fernando Medina falar de um conjunto de problemas e estava eu a pensar, o problema, por exemplo, da mobilidade que se coloca à Viseu, o território onde hoje estou, e que giro este território, enquanto Presidente da Câmara, é que é um território com 507 quilómetros quadrados, com diferentes realidades, e para mim, por exemplo, um dos grandes desafios da mobilidade neste momento, para além de se ter criado uma mobilidade urbana, uma mobilidade interurbana que liga às 25 freguesias do Conselho, é, sobretudo, como é que vamos ligar as pessoas da baixa densidade. E, por exemplo, um dos grandes desafios que temos neste momento no MU, na mobilidade urbana de Viseu, é a lógica do transporte condimante, porque é muito complicado, enfim, por mais ciclovias, e estamos a fazê-las, por mais ecovias que se criem para ligar as diferentes freguesias, por mais tentativa de introduzir alguma mobilidade suave, não nos podemos esquecer, por exemplo, das populações envelhecidas que temos nos territórios, não nos podemos esquecer dos jovens que temos que trazer para as escolas e hoje cada vez mais estão concentradas nas cidades, e o transporte a pedido, o transporte condimante, acaba por ser uma solução, e é uma realidade completamente diferente daquela que se pode verificar na área metropolitana de Lisboa. É necessário ter estratégias adaptadas a cada realidade. Acredita-me que este conceito das cidades sustentáveis é também um caminho para vencermos este desafio de coesão territorial? Como é que este conceito pode ajudar a resolver esse problema? Eu acho que a inteligência urbana terá que ser um dos principais instrumentos para vencermos exatamente estas desigualdades gritantes que o país tem. E se calhar temos que começar a construir a cidade com a sua base, que é a infraestrutura digital. Muitas vezes é fácil pensar na digitalização do país e na utilização das ferramentas, mas eu posso dizer que, por exemplo, no meu território, um terço do meu território não tem cobertura digital em fibrótica. Como é que um casal ou uma empresa se podem fixar num território que não tem acesso à internet? Quando falamos em 5G no país e sabemos que nem todo o território vai ser contemplado, ainda existem faixas dos nossos territórios que nem cobertura 3G têm. Portanto, este eu acho que conforme a seguir ao 25 de Abril se levou a eletricidade à casa das pessoas, é fundamental que num curto espaço de tempo se consiga esbater aquela que é a principal assimetria do país, que é proporcionar igualdade de oportunidades a todos os cidadãos no que diz respeito à acessibilidade digital. Depois, a partir daí, em torno das cidades médias, desenvolver todo um sistema. Por exemplo, Viseu acaba por ser uma cidade que apostou, por um lado, numa nova lógica de relacionamento com os seus cidadãos. Os cidadãos mudaram hoje, a relação dos presentes de Câmara, dos gestores do território, como eu gosto de nos chamar, os cidadãos é diferente, os cidadãos estão mais exigentes, querem ter no online a informação total, querem ter transparência na forma como os destinos do município são geridos e, portanto, querem ter um acesso a tudo aquilo, desde o urbanismo, a uma licença das mais simples, querem ter isso de resposta rápida. Por outro lado, também já não querem uma gestão de cima para baixo, querem participar nas gestões da cidade, querem saber em cada momento que opções é que estão a ser tomadas e ser parte da ativa. Daí a importância, por exemplo, dos orçamentos participativos, daí a importância das consultas permanentes, daí a importância de partilhar os dados com os cidadãos para eles estarem mais informados e partilharem de uma forma mais direta na construção da urba. Mas, obviamente, ao mesmo tempo que temos este tipo de preocupações, se territórios como estes, que são territórios que não têm problemas, se por si só, enfim, a qualidade do ar em Viseu é incomensuravelmente melhor que na generalidade do território. E, portanto, uma das nossas qualidades de vida aqui na cidade de Jardim é que, efetivamente, ela tem um bom ambiente. Os tais 10 minutos de deslocação estão ao alcance da generalidade dos nossos habitantes. Há opções que se fizeram ao longo destes últimos anos de transformar a qualidade de vida, a melhor cidade para viver, como um fator de atração de pessoas e como um fator também de atração de pessoas. E a fixação das pessoas, como o Miguel Castro promete muitas vezes melhor dizer nos vários sítios, tem a ver com muitos fatores. Tem, desde logo na sua base, um bom sistema educativo. Ninguém se fixa num sítio onde não tenha um bom sistema educativo desde o pré-escolar até o ensino superior. E hoje, enfim, temos a felicidade de nos situarmos nos três primeiros lugares a nível nacional no domínio educativo. Depois há a vertente cultural, pois a cultura é também uma das componentes basilares da qualidade de vida. Apostar num ecossistema onde a cultura tenha um lugar central e inclusivamente nas escolas. Depois há a componente da atividade física. Juntando este tripé, digamos assim, não podemos esquecer depois também a vertente social. Nós temos uma população envelhecida, temos alguns problemas de despovamento e até de desertificação do território, é preciso responder a eles. E quando estamos a pensar neste ecossistema, não nos podemos limitar a pensar numa grande cidade como Lisboa. Temos que pensar nas pequenas cidades, mas também nas microcidades que acabam por ter um papel muito importante para evitar o despovamento. Portanto, eu diria que hoje esta questão das cidades inteligentes é central para combater as assimetrias do país. Porque não é só nestas lógicas, não é só na lógica da mobilidade, não é só na lógica da relação com os cidadãos, mas por exemplo na área da eficiência energética, na diminuição da própria fatura energética, é também na produção energética. Portanto, só nestes últimos seis anos Viseu captou uma central biomassa, captou dois polos de energia eólica e uma mini-hídrica, o que significa que nós, do ponto de vista da produção energética, estamos-nos a aproximar já de um padrão de autossustentabilidade, de produzirmos tanta energia limpa quanto aquela que consumimos no Conselho. António, já vamos a esses temas também mais à frente. Eu queria agora só então passar também aqui a palavra ao Miguel Leiras Antunes, partner da Deloitte. Eu fazia a mesma pergunta. Miguel, qual é o estado da arte das cidades sustentáveis em Portugal e se calhar como é que Portugal compara com outros países? Eu diria que o estado da arte das cidades sustentáveis em Portugal... Tem que ligar o microfone, não estamos a ouvi-lo. Ele está ligado. Ele está ligado. Agora sim. Consegue-me ouvir ou não? Então vai. Eu falo mais alto. Eu falo mais alto. Obrigado. Eu diria que estamos a evoluir de forma positiva, agora naturalmente com um longo percurso ainda a percorrer, não é? Vamos lá ver. Uma cidade, uma cidade inteligente e sustentável, conforme dizem as definições, é uma cidade que usa tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida, aumentar o valor económico, aumentar o tema da sustentabilidade, que é cada vez mais importante, a sustentabilidade ambiental, chamemos assim, e por outro lado a resiliência. Para que uma cidade, seja que seja, evolua neste caminho, eu diria que tem que fazer aqui alguns, passos, e muitos deles já foram feitos. Já agora só partilhando, ainda antes de dizer a minha visão sobre os passos que devem ser feitos, partilhar um pouco de que fui agora a parte integrante do, não interessa a que título, mas fui agora envolvido no I Capital Awards, e o I Capital Awards de fundo é os prémios de inovação europeus de cidades, a Universidade da União Europeia, que as cidades da Europa se podem candidatar. Uma coisa muito interessante que eu assisti é, a grande diferença que eu vejo, que está sendo portuguesa estando em Portugal, entre as cidades portuguesas e algumas das cidades que se candidataram a este prémio, é, nós de facto temos feito imensas coisas e fizemos bastante mais do que os outros. Aquilo que os outros têm é uma estratégia mais coerente. eu diria que a primeira coisa que eu penso que nós temos que fazer é, um, ver que tipo de iniciativas outros fizeram. Isso é uma primeira nota e há alguns exemplos, há excelentes exemplos em Portugal, mas há também excelentes exemplos lá fora, como é o caso de Leuven, que ganhou o prémio este ano, tem uma estratégia espetacular, Valência, fez agora um plano totalmente alinhado com os objetivos europeus, etc. Tem uma estratégia também excelente, entre outros. Mas uma coisa é tentar ver alguns exemplos daquilo que outros fizeram e em Portugal há muita coisa também bem feita. Isso é a primeira nota. A segunda nota e conforme o Miguel Castro Neto referiu, é tentar alinhar ao máximo com as políticas europeias ou com as políticas globais. Há cidades que são profissionais em garantir o alinhamento e cidades europeias são profissionais em garantir este alinhamento e através desse alinhamento em recolherem, eu diria que fundos europeus que nós em Portugal tendemos a não nos proporcionar profissionalizar tanto neste processo de estratégia, de alinhamento, etc. Tendemos muitas vezes a não conseguir recolher, eu diria que, esses fundos e essas vantagens. Há aqui várias áreas de alinhamento e o Miguel disse algumas. Obviamente, o SDG 11, o Sustainable Development Goal 11, conforme disse o Miguel Castro Neto. O Green Deal, conforme o Miguel também referiu e isto é relativamente, é bastante relevante porque é muito recente, é o Climate Neutral City Mission, que é a tal missão que refere que tem como objetivo ter 100 cidades Climate Neutral. Para estas 100 cidades vai ser feito um contrato que se chama um Climate City Contract e ao abrigo deste contrato vão ser disponibilizados um conjunto de apoios. naturalmente que para ter acesso ou fazer este contrato há um conjunto de compromissos que tem que se fazer mas que são coisas que eu diria que fazem sentido e era muito interessante nós vermos Portugal através, obviamente, de uma melhor organização até entre as próprias cidades e vermos Portugal com algumas cidades no contexto destas 100. Só para termos também uma ideia, para os primeiros pilotos estão disponíveis 53 milhões de euros e há aí uma call que é um grant de 53 milhões de euros para começar a criar os mecanismos para que as cidades que se comecem a candidatar. A minha primeira nota é tentar definir estratégias coerentes para a sustentabilidade de forma alinhada com estes mecanismos internacionais. Um outro mecanismo que saiu esta semana foi é um mecanismo conjunto entre o World Bank e o Banco Europeu de Investimento que lançaram um fundo de 100 milhões de dólares para o que chama-se City Climate Finance Gap Fund. É um fundo que saiu esta semana e também é importante termos como pano de fundo como um apoio no caminho para tornarmos as nossas cidades mais sustentáveis. A primeira nota é definirmos claramente até 20, 30 o que é que são as nossas estratégias já há muitas cidades que o fizeram eu sei que o Viseu o fez e tem uma estratégia clara entre várias outras. A segunda nota relevante que nós não fazemos ou que tendemos ou que podemos evoluir digamos assim é tentar quantificar e medir tentar ter relações de causa e efeito ou seja de garantir que as medidas que eu vou desenvolver no contexto da sustentabilidade qual é que é o impacto que elas vão ter e como é que eu hoje vou medir antes ainda de obviamente passarmos ao processo de implementação no fundo dizer se eu fizer uma medida nesta área dos transportes qual é que é o impacto a nível das emissões das emissões de carbono etc etc e depois obviamente garantir que se faz um plano de ação. Algumas notas sobre este tema da sustentabilidade interessantes é também de acordo com estudos que não são estudos da Deloitte 50% dos 80% de emissões de carbono que as cidades representam 80% das emissões de carbono globais ou 75% 90% nós conseguimos cortar através da utilização de melhor tecnologia inovação etc destes 90% 50% em edifícios ou seja uma área grande aposta para nós irmos para a naturalidade carbónica é obviamente apostar no edificado digamos assim obviamente são projetos de mais médio e longo prazo tem a ver com infraestruturas conforme também foi referido pelo António Almeida e Henrique isto tem a ver com dar inteligência também à infraestrutura e a dar inteligência ao real estate que é uma das mudanças que tem de fazer uma delas é tudo que tem a ver com edifícios outra área muito importante é o transporte isso já foi muito já foi bastante abordado ao longo deste debate entre outras obviamente o lixo etc foi uma estratégia clara tentar alinhar com os objetivos internacionais ponto um ponto dois garantir que nós que é claro as medidas que vamos fazer que impacto é que tem e depois então começar a sua implementação e garantir a respectiva medição uma nota importante que neste tipo de dinâmicas e para se ter acesso também a estes fundos internacionais é importante que exista uma nova forma de ver eu diria que a cidade vão ter que se fazer estes contratos é como se fossem PPPs entre aspas em que envolvem tem que envolver o governo central tem que envolver a cidade e a União Europeia portanto é a União Europeia o governo e a cidade tem que haver um alinhamento supra tem que haver um alinhamento supra a cidade a nível nacional e depois tem que haver também compromissos stakeholders e obviamente aqui compromissos de empresas etc com os objetivos de sustentabilidade que sejam definidos em resumo temos feito imensas coisas eu diria que o caminho é correto muitas vezes nós eu diria que temos áreas de melhoria no sentido de fazer eu diria que temos muitas peças do puzzle eu diria que temos que apostar mais em ter uma visão integrada do puzzle e de ver como é que estas diversas peças se articulam e como é que nós de facto fazemos o processo de medição se o fizermos eu diria e já o tenho dito de outras formas não há nenhuma razão para nós não sermos uma das smarter eu diria unsustainable um dos países mais smart e unsustainable no contexto pelo menos pelo menos europeu temos todas as condições para para o sermos Paulo Neves vou agora até si o Millennium BCP assinou o compromisso Lisboa Capital Verde Europeia que compromissos foram estes que o Millennium assumiu? Paulo não estamos a ouvi-lo desculpa agora sim o habitual o habitual anmute o dizia eu obrigado e queria agradecer este convite e esta oportunidade que temos de partilhar o que temos vindo a fazer no Millennium BCP em termos de sustentabilidade um cumprimento muito especial aos restantes membros do painel e eu já vou começar por dizer que vamos olhar para o tema no nosso caso a partir do sistema financeiro e daquilo que poderá ser o contributo que o sistema financeiro vai dar vai dar aos temas de sustentabilidade eu responderei já à questão que o coloca mas gostava gostava de começar por dizer que este tema que é muito antigo no Mareno BCP e que nós temos incorporado a nossa proposta de valores já há muitos anos teve agora um conjunto de evoluções impulsionadas pelas finanças sustentáveis e pela inclusão de princípios ESG ambientais sociais e governo no sistema financeiro e que temos feito um esforço ao longo dos anos para adequar as nossas soluções para que possamos responder a um conjunto de desafios que vão de uma cidadania mais ativa informada e consequente até padrões de consumo bastante alterados que vai também ao tema das prioridades públicas que estão a ser realinhadas com um conjunto de objetivos ambientais e sociais e um ecossistema que para a banca é relativamente determinante um ecossistema normativo e regulamentar por parte dos supervisores que é bastante bastante diferente daquilo que era e tem vindo a acelerar e esta dinâmica de transformação tem vindo a ser muito rápida tudo isto que vamos fazer em termos de finanças sustentáveis e já tivemos a oportunidade de discutir e muito bem o tema das finanças sustentáveis num webinar anterior vai ter um impacto significativo em todos os projetos que vamos financiar e todos os atores que vão produzir alterações e dinâmicas de evolução nas cidades têm um conjunto de requisitos a que vão ter que obter No caso do Milênio BCP como é que nós estamos a aprofundar este tema nós temos um plano diretor de sustentabilidade que é um quadro plurianual que serve de referência a tudo o que fazemos no banco ou o que fizemos ou o que estamos a fazer e aquilo que vamos fazer até o final de 2021 é também um elemento identitário de todas as dimensões da sustentabilidade e de unidade digamos dos colaboradores que estão particularmente empenhados nestas práticas de uma gestão financeira com propósito e que prevê um conjunto de ações concretas algumas incrementais poucas disruptivas que estão alinhadas com os ODS das Nações Unidas com enfim estes objetivos aspiracionais de desenvolvimento humano que estão também alinhadas com as metas que nos foram definidas pelo Acordo de Paris e que têm como se imagina um impacto totalmente transversal na atividade que desenvolvemos no banco e eu aqui muito rapidamente dividi aquilo que o nosso contributo tem quanto à organização e enquanto financiador enquanto organização e agora vou responder aquilo que me questionava o NBCP que recordo tem centenas de colaboradores e centenas de espaços em muitas das cidades do país tem vindo a posicionar-se pelo exemplo e tem uma política ambiental que com metas e objetivos muito concretos e muito definidos que monitorizamos e comunicamos regularmente nos tem permitido reduzir de uma forma muito significativa a peca da ecológica o que também se deve não só às medidas de eficiência energética que temos vindo a implementar como ao contributo dos colaboradores na gestão muito cuidada que fazem dos consumos discricionários numa visão acumulada há 5 anos eu realço que o banco conseguiu em Portugal reduzir 26% do consumo de eletricidade reduziu 34% do consumo de energia e é algo que vai deixar o Nuno Alcácio satisfeito estamos em linha com as metas do roteiro para a nacional para a naturalidade carbónica e reduzimos nos últimos 5 anos 35% das nossas emissões de gases com efeito estufa o que nos impulsiona e estimula a tentar fazer mais na próxima década até 2030 e aqui então a referência ao COMEL a uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e do BCSD Portugal aqui diremos em 2019 e onde nos comprometemos a descarbonizar 80% da nossa frota automóvel até 2030 mas também a Lisboa Capital Verde onde estamos com um conjunto significativo de iniciativas que vão de processo de eficiência energética substituição total da iluminação da iluminação do banco por iluminação LED e um outro que me parece muito estruturante que é o de aumentar a capacidade de produção de energia renovável do banco nós temos já hoje uma central fotovoltaica no Tacos Parque que produz mais de 1 giga de eletricidade anualmente isso corresponde a 8% do consumo total do banco em Portugal e temos com isso além de otimizar os custos de exploração temos com isso fundamentalmente reduzido a pegada e evitado a emissão de muitas centenas de toneladas de CO2 já como financiador e para terminar esta primeira intervenção eu chamava a atenção para duas grandes alterações que vamos efetuar no âmbito do plano diretor de rentabilidade a inclusão de critérios da SC na gestão das políticas de risco vamos manter o rigor de sempre na nossa análise de risco mas esta análise vai passar a beneficiar uma maior valorização dos aspectos ambientais e sociais que vão ser incluídas nas matrizes nos modelos de avaliação e isso vai permitir ao banco perceber muito melhor o impacto dos projetos que financia e grande parte desses projetos como sabemos acontecerão em contexto urbano e vamos aumentar significativamente a nossa oferta ESG verde se quisermos facilitar o conceito nós temos já hoje uma oferta abrangente muitos programas protocolados com públicos que é o caso eficiente será um bom exemplo para a eficiência hídrica e energética de que o IFRU para a recuperação imobiliária é também um exemplo com muita materialidade a linha de descarbonização e economia circular temos também um conjunto de produtos próprios mas vamos porque temos consciência de que há uma necessidade por parte dos clientes por parte das empresas por parte dos investidores institucionais de terem mais oferta aumentar tudo aquilo que participa com a ESG nos diferentes segmentos do banco particulares empresas das diferentes dimensões e institucionais e vamos através de uma task force que está neste momento a desenvolver o seu trabalho aumentar significativamente a nossa oferta no âmbito do crédito do investimento e da poupança e com isso estamos também a criar mecanismos meios para que os projetos que possam tornar as cidades mais sustentáveis estou a falar da recuperação imobiliária estou a falar do tratamento de resíduos e da reciclagem um tema crítico estou a falar da mobilidade das novas descentralidades conseguimos voltar a detalhar esses temas muito bem nós seremos parceiros é no fundo da mensagem que quero deixar muito obrigado Miguel aqui o Miguel Airas Antunes já referiu o tema da informação e dos dados é de facto um tema chave para termos sociedades mais sustentáveis com o avanço da tecnologia com a inteligência artificial com o big data o que é que vamos conseguir fazer nas cidades que ainda não fazemos Muito bem é um tema crítico de facto esta ideia de inteligência urbana passa muito pela capacidade de nós criarmos valor em cima dos dados que hoje as cidades gerem e geram e isso implica algumas coisas que também foram aqui referidas que é a capacidade de os recolher mas isso remete-nos diretamente para a questão da conectividade digital que referiu o meu querido amigo António Almeida Henriques eu tenho o prazer de também acompanhar muita da atividade que é feita na Associação Nacional de Municípios Portugueses que tem uma secção que o António coordena que é a secção Municípios Cidades Inteligentes em que é possível verificar que muitas cidades e vilas portuguesas hoje já têm progressos significativos nesta matéria e projetos muito interessantes de construção de inteligência urbana tirando partido da tecnologia e da capacidade de utilizar os dados para alterar a forma como nós podemos planear gerir as cidades no entanto para isto poder efetivamente ser algo que é transversal a questão da conectividade digital é digamos assim é um eventualmente o fator mais limitante porque nada desta toda esta visão de cidades inteligentes e sustentáveis apenas poderá acontecer na plenitude do território português e promover a dita coesão territorial se esse constrangimento for vencido e eu só queria deixar esta nota porque eu acho que é muito importante a mensagem que foi aqui transmitida pelo António e depois a seguir isso leva-nos a existindo este contexto existindo esta capacidade de haver conectividade de haver dados e haver capital humano capaz de analisar esses dados nós temos efetivamente hoje a possibilidade de ir mais longe porque hoje já temos cidades que fazem muito trabalho na chamada analítica descritiva que é nós conseguimos olhar para o que está a acontecer e monitorizar o que está a acontecer e resolver os problemas quando eles acontecem mas a ambição é usar a inteligência artificial a ambição é usar a ciência dos dados para eu olhar para o que aconteceu e conseguir prever o que é que vai acontecer e eu se conseguir prever o que é acontecer consigo tomar decisões e executar ações que permitem resolver os problemas antes deles chegarem a acontecer e é muito desse trabalho que já começa a ser feito que existe uma oportunidade única e depois aí eu ligava o Miguel Eiras Antunes disse que é a questão de nós passarmos a ter um bocadinho políticas públicas data driven que é efetivamente quem governa a cidade ou quem governa o território ou então quem governa o país tomar decisões que são assentes em dados e estes dados são relevantes desde a fase do planeamento é nós termos um conhecimento da realidade que suporta um planeamento mais inteligente porque muitas vezes assistimos a processos de planeamento que não são enquadrados em factos em dados e depois a seguir monitorizamos a sua execução e avaliamos os seus resultados de forma factual mais uma vez recolhendo dados e esta evolução que nós estamos a assistir que está a começar a acontecer tem que acontecer muito mais mas para isto tudo acontecer eu julgo que também era muito importante eventualmente até agora tirando partido de algumas das coisas que já foram aqui ditas nós pensarmos neste contexto que agora se está a desenhar de um programa de relacionamento da economia pós-pandemia no quadro comunitário de apoio nós pensarmos em Portugal como é que fazemos aquele exercício que o Miguel Erez Antunes dizia que era termos aqui uma estratégia e alinharmos estes vários instrumentos que podem estar ao nosso dispor para alavancar a execução desta ambição porque existe uma grande necessidade de investimento existe uma oportunidade que são os fundos que aí vêm mas tem que haver por trás disto um pensamento materializado numa estratégia para nos guiar para os resultados que nós queremos alcançar e isso deveria acontecer nessa lógica de data-driven policy making que era nós medirmos e tomarmos decisões com base em dados Já temos connosco Nuno Lacasta Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente Nuno obrigado por se juntar a nós disse numa entrevista recente que há cerca de 6 mil pessoas que morrem anualmente em Portugal devido à poluição do ar e que temos de facto de despoluir as emissões dos transportes públicos e dos transportes privados nas cidades como é que chegamos aí enfim vimos durante a pandemia isso já foi também mencionado aqui hoje uma grande quebra que ainda hoje é sentida no trânsito por exemplo em Lisboa enfim é notório que ainda não voltou aos níveis que existiam antes da pandemia mas provavelmente quando tivermos uma solução e que esperamos que seja em breve para a Covid-19 os velhos hábitos vão voltar o que é que é preciso fazer para de facto resolver este problema das emissões poluentes nas grandes cidades Boa tarde obrigado a referência a 6 mil mortes prematuras em resultado de qualidade do ar menos boa é um número que infelizmente não é de hoje já tem alguns anos ele é apresentado pela Comissão Europeia no âmbito de um estudo pan-europeu e foi aliás há pouco citado pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa cuja autarquia tem evidentemente muito presente este número e no centro das preocupações Portugal tem genericamente uma boa qualidade do ar que fica absolutamente claro mas temos ainda situações que nos devem preocupar e sobretudo temos que pensar para estas temáticas de forma integrada isto é é evidente que com uma estimativa de cerca de 6 mil mortes prematuras em doenças respiratórias em função de qualidade do ar nós temos que a montante eliminar as fontes de poluição que as pessoas ingerem e consequentemente estamos a aliviar também de forma muito significativa o sistema nacional de saúde é essa abordagem integrada que tem que ser feita a montante com veículos menos polentes precisamos e estamos a começar se quiser uma tendência de descarbonização profunda do nosso parque automóvel e crucialmente temos que recuperar o caminho de décadas de atraso em termos de transportes coletivos Portugal fez alguns investimentos em termos de transportes coletivos há uma década e meia ou quase duas décadas mas ficámos sempre aquém do nível de investimentos que necessitávamos e sobretudo ficámos aquém da gestão integrada das zonas metropolitanas só muito recentemente é que começámos com o passe social navegante no caso da Grande Lisboa mas também noutras áreas metropolitanas e mesmo cidades médias o exemplo de Viseu é talvez aquele mais paradigmático no país para lançar a mão de medidas de apoio aos transportes coletivos ou seja descarbonizar a frota ter mais partilha de veículos também uma tendência crescente e apostar definitivamente no transporte coletivo é isso que nos falta para também nestas áreas da mobilidade ativos e níveis de primeiro mundo como já temos na área da água na área dos resíduos e em tantas áreas desta área política e do ambiente ainda em relação à questão das emissões medidas que foram tomadas noutras cidades como taxar a entrada de carros nos centros Portugal também deveria enfim nos casos em que isso justifique avançar nesse sentido por outro lado faz sentido Lisboa continuar a ter um aeroporto muito perto do centro da cidade e numa zona densamente povoada se queremos de facto acabar com este problema das emissões poluentes na cidade eu creio que as explicações dadas anteriormente pelo senhor presidente da Câmara de Lisboa são absolutamente cabais sobre esta matéria por um lado é obviamente necessário ter em conta e aproveitar este período de desaceleração económica para prepararmos o futuro ao nível da capacidade aeroportual em Lisboa não continuamos a discutir eternamente as mesmas questões mas tomarmos decisões quer em termos do aeroporto Mertelgarde quer em termos de complementariedade nomeadamente com o projeto do aeroporto Montes sem dúvida nenhuma por um lado e por outro lado igualmente relevante focarmos-nos por exemplo em medidas como as de zonas de emissão reduzidas que já temos um primeiro passo na cidade de Lisboa e mesmo em outras cidades e agora precisamos de aumentar o âmbito num contexto que seja manejável evidentemente tendo em conta também uma redefinição das cidades um minuto só para dar nota de um final citar um artigo do Economist muito recente que que conselharia a ler ou a ouvir sobre os efeitos da pandemia no teletrabalho e consequentemente nas cidades se calhar não é tão óbvio para tanta gente a medida a realidade com que nos confrontamos hoje de teletrabalho seja um dia seja dois dias seja três dias por semana seja o que for em média se quisermos vem para ficar e nesse sentido o que nós já estamos a ver é que ao nível do planeamento das cidades e no bibliário as pessoas já estão a pensar como é que vai ser o dia seguinte ao regresso à normalidade repito vamos continuar a ter níveis de teletrabalho aliás como medida de gestão de mobilidade de emissões de poluição e até de alguma rendimento adicional por parte das pessoas alguma dimensão de teletrabalho tem uma expressão económica relevante e também de poluição por um lado mas por outro lado o que isto quer dizer é que os centros urbanos que foram historicamente desenhados para edifícios escritórios vão ser inelutavelmente vão ter que ser redesenhados para nomeadamente ter em conta usos como sejam até habitacionais portanto o que estamos a verificar é uma tendência que será inelutável de redesenhar centros urbanos e zonas que são de escritórios para voltarem a ter populações e esse movimento é importante gostava de ver discutido porque me parece muito persuasivo e muito evidente face ao que temos hoje depois se tiver tempo eu gostaria de tentar também responder à vossa pergunta que é como vamos viver em 2030 tenho aqui se calhar dois ou três apontamentos se me permitirem gostaria de enfim perspectivar um futuro possível bem então enfim vou ser muito rápido espero são certos pontos mas eu vou ser telegráficos muitos deles aliás reitero o que foi dito anteriormente então tentemos imaginar o que é que será regra geral cidades quer grandes quer médias em 2003 num conjunto de indicadores por um lado número um vamos certamente reutilizar mais da água que precisamos ou seja as estações de tratamento de água vão passar a ser fábricas de água que vai ser reintroduzida e por isso vamos captar menos água que aliás estará menos disponível porque falta chuva e descoamento superficial vamos redesenhar completamente a mobilidade aqui não vou acrescentar muito mais ao que foi dito anteriormente a gestão por área metropolitana é crucial em Portugal inclusive estamos 20 anos atrasados mas começamos a dar passos nesse sentido vamos precisar de mais material mais investimento melhores interfaces incluindo mobilidade suave e passos integrados como estes só para dar alguns exemplos em terceiro lugar vamos fazer naturalmente mais separação e mais reciclagem tenho dito que Portugal tem vindo a marcar passo em termos de política de resíduos na última década depois de uma primeira fase muito, muito, muito dinâmica mas para aqui é crucial voltarmos e aumentarmos a separação dos resíduos em casa por um lado e eventualmente aí começamos também a separar os resíduos orgânicos temos aliás que o fazer de acordo com metas comunitárias porque hoje que depositamos 33% de resíduos em aterro só vamos poder depositar um máximo de 10% no final desta década quarto lugar digitalização tudo o que foi dito também reitero mas aí há uma dimensão que eu gostaria de referir as ferramentas digitais vão nos ajudar nas decisões como consumidores e mesmo nas decisões como gestores vamos ter gestão preditiva de sistemas para poder decidir mais cedo até manutenção de materiais vamos nos ajudar na eletricidade na gestão de procura de eletricidade na mobilidade na mobilidade no fundo vamos passar como há pouco dizia a conseguir gerir a água mais gota a gota ou a energia eletrão a eletrão quinto lugar justamente na energia há duas grandes frentes e vamos ter mudanças significativas certamente na próxima década uma delas depende-se com a eficiência energética os nossos prédios têm que ter painéis solares em escala como nunca tiveram neste país ainda por cima o preço que hoje se encontra aqui o papel do financiamento é crucial temos algumas experiências que funcionaram menos bem nos últimos anos e agora precisamos mesmo de ter muito mais painéis solares e água quente solar nos nossos edifícios mas também temos que trabalhar mais a autoprodução da energia justamente com esses painéis e outros sistemas e consumo mais dois pontos rapidamente construção profundamente mudar as cadeias de valor de construção e no âmbito também da renovação urbana tem que ser mais circular temos que reaproveitar materiais e reutilizá-los de forma muito mais expressiva aí o papel das entidades públicas é relevante no poder de compra enfim que exercem nas cadeias de valor temos que aproveitar mais zonas existentes em vez de estar sempre a reclamar mais território porque temos que concentrar as zonas urbanas em vez de continuar a expandi-las e finalmente enfim é um termo também transversal a questão da adaptação os impactos da mudança do clima são severos num país como o nosso particularmente exposto e aí temos que redesenhar as cidades mesmo para efeitos de gestão e de prevenção de cheias um pouco por todo o país isto está a começar a acontecer temos que ter muito mais zonas verdes algumas das quais até servem para fazer atenuar o efeito de cheia porque vamos ter se é certo que menos chuva vamos ter com toda a certeza períodos curtos chuva muito mais intensa e vamos ter finalmente então de pensar muito bem no futuro onde construir muitas vezes em Portugal constrói-se certos equipamentos em terrenos que às vezes são os mais baratos de todos porque tem valor zero uma vez que estavam previamente classificados como terrenos zonas protegidas ou afins não isto tem que tem que acabar e aqui um critério importante que é um critério de recurso natural que é se são zonas de risco de inundação ou de subida na água do mar devemos ter aqui muita parcimónia muita parcimónia na construção de equipamentos e mesmo de outro tipo de construções nestes territórios muito obrigado Obrigado Nuno por essa visão das cidades em 2030 António Almeida e Ricos não sei se concorda com esta com esta visão mas queria lhe perguntar se acha quer a visão estratégica que foi apresentada por António Costa e Silva quer aquilo que já sabe do plano de resiliência e recuperação económica do governo se de facto estão enquadrados com estas tendências e respondem às necessidades das cidades sustentáveis Antes de mais há uma grandia que eu tenho é que em 2030 mais pessoas vão querer viver em cidades como Viseu e ouvindo o Nuno Lacasta e nestes sete objetivos que aqui traçou são de facto sete grandes preocupações que estão na primeira linha na estratégia de Viseu e portanto deixem-me só colocar aqui uma questão que é a seguinte e que já foi aqui abordada esta questão da inteligência urbana acaba por ser uma dupla oportunidade é uma oportunidade por um lado nós podemos fazer as pessoas mais felizes e trabalhar mais para os nossos cidadãos e também para nós gestores podemos ser mais eficazes e aproveitarmos melhor os recursos mas também há uma segunda oportunidade que é a fixação de talento o facto de nós podermos efetivamente fixar mais pessoas quadros qualificados com o país fora o Padiloite está fixado hoje em Viseu fora das duas grandes áreas metropolitanas Lisboa e Porto e seguramente os seus trabalhadores são mais felizes serão até mais produtivos por viverem numa cidade onde há tempo para fazer tudo e as cidades têm que ser pensadas nesta lógica quando hoje ouço falar hoje na questão do teletrabalho o teletrabalho foi de facto uma das grandes descobertas da pandemia assim como uma das grandes descobertas foi ver a cidade numa dimensão diferente daquela que habitualmente costumávamos ter ora isto implica outra coisa que até agora se deu pouca importância é que o planejamento das cidades tem sido muito empírico pouco se tem ligado aos dados que podem ajudar a perspectivar a cidade do futuro e mesmo os instrumentos de apoio que estão colocados à disposição são instrumentos de apoio em gavetas muito estanques que não permitem uma visão integrada e uma estratégia integrada de uma cidade eu por exemplo neste quadro comunitário de apoio tudo aquilo que é Viseu temos vindo a fazer temos procurado janelas mas temos muitas dificuldades encontrar janelas e quando confrontamos as entidades gestoras com a possibilidade de apresentar um projeto para a cidade inteligente dizem-nos isso não é elegível do ponto de vista daquilo que está o que significa por exemplo os PEDUS planos de estratégia de desenvolvimento urbano ou os PARUS têm que ser sofrer um upgrade e passar em CPEDUS e PERUS 4.0 que já permitam esta lógica integrada porque a questão da mobilidade a questão dos espaços verdes a reciclagem a recuperação da água e no âmbito da economia circular a fixação das pessoas e a forma como por exemplo em pequenos gestos as ajudamos a viver melhor por exemplo colocar um parque gerações ativas ao lado de um parque infantil para que as gerações possam conviver e ao mesmo tempo convidarmos os cidadãos a usufruírem mais do espaço público a questão das catástrofes que agora era falada pelo Lacasta é que não é só isso é por exemplo nos últimos 3 anos tive um incêndio de grandes dimensões em 2017 de má memória aliás está para fazer 3 anos tivemos uma situação de seca extrema que nos obrigou a transportar água através de caminhos de serras e 3 tempestados portanto tudo isto está a mudar muito implica de facto uma gestão integrada e quando eu olho para este plano da resiliência e desenvolvimento o que é que eu acho acho que a ideia em si o conceito do António Costa e Silva agrada-me porque acaba por ser uma visão integrada quando normalmente a visão vem dos governos é muito o resultado de várias gavetas que lá são colocadas por cada membro do governo sem a preocupação da visão global e acho que tem a visão global mas por outro lado acho que é um plano extremamente centralista mais uma vez se nós formos ver as diferentes gavetas e formos ver as alocações dos diferentes pacotes verificamos que mais uma vez isto vai ser mais Lisboa e Porto por exemplo se está a privilegiar um transporte autónomo para o Porto porque é que não se apoia também o projeto pioneiro do transporte autónomo elétrico sem condutor de Viseu que está a ser suportado pelo município porque é que estas experiências todas têm que ficar sempre nos mesmos domínios de Lisboa e Porto provocando ainda mais as ideias eu convido-vos a visitar o discurso de ontem do senhor primeiro-ministro e a visitarem a estratégia e a fazerem uma estimativa de aquele dinheiro dos 15,3 milhões de dólares onde é que vão parar e eu não estarei muito longe se disser que para aí dois terços daqueles valores vão parar a Lisboa e Porto e a projetos que não sei se serão assim tão estruturantes portanto isto para dizer que por um lado acho que a estratégia tem as suas virtualidades mas é preciso ter uma visão do território que mais uma vez não tinha nem o António Costa e Silva no seu projeto apesar de dizer bem de Viseu e fiquei obviamente satisfeito por ele citar Viseu duas vezes por um lado como cidade-laboratório por exemplo Viseu pode vir a ser no futuro cada vez mais a cidade-laboratório na área das smart cities e acho que este era um estatuto que nós podemos reivindicar até pela capacidade que tivemos para fixar aqui talento nesta área e o facto de termos assumir a cidade como um living lab isto eu fiquei satisfeito com este elogio que o António Costa e Silva falou mas depois eu quando olho para aquilo vejo pouco território vejo mais preocupação com estes tais 70% da população que está integrada nas diferentes vertentes e para concluir e abordando muito esta questão da sustentabilidade é que hoje a diferença faz-se em pequenas coisas eu há cerca de 3 anos comecei num projeto apoiado por fundo ambiental por substituir relevados por cobertos vegetais quase que ia sendo morto porque a cidade de Jardim tinha que ser uma cidade real a visão não é suíça não temos um clima estávamos a desperdiçar água e hoje temos já um conjunto e as pessoas hoje já estão a gostar das espécies autóctones que desta forma como foram plantadas ao fim de 5 anos não precisam de água este é um exemplo por exemplo a nossa etária Viseu Sul andou numa luta constante para tentar reutilizar 14 mil metros públicos de água que vão pelo Rio Abaixo e que não servem para nada já por 3 vezes procuro num programa europeu que este projeto seja aprovado não foi chega ao Pó-Seú e diz que não tem legibilidade quer dizer um projeto que visa aproveitar 14 mil metros públicos de água para a indústria para ajudar a estabilizar o caudal do Rio Pavia em Viseu e transformá-lo a ele próprio num depósito de água para usar na regra de jardins e na limpeza de juntos na limpeza de ruas não é um projeto estruturante eu pergunto o que é que há de mais estruturante do que a reutilização da água depois por exemplo a frota nós privilegiámos os veículos elétricos os veículos a gás natural e estamos também neste processo do hidrogênio designadamente num projeto de uma empresa de transportes de vírus para transportes internacionais porque também entendemos que a nossa cidade de jardim que tanto o amamos porque no fundo essa designação tem quase 100 anos também passa muito por estes hábitos por exemplo a frota da câmara ultimamente toda a frota é uma frota amiga do ambiente e temos hoje veículos a gás e veículos elétricos os nossos equipamentos de limpeza praticamente são todos elétricos por exemplo ao nível dos carregadores ainda agora com a Mobié nos entendemos no sentido de avançar com mais um projeto que vai duplicar os carregadores elétricos na cidade isto tudo obedece a uma estratégia que foi definida exatamente para consolidar esta lógica da cidade inteligente da cidade feliz da cidade com qualidade de vida e isto se olharmos para o contexto do país exatamente só para concluir se olharmos para o contexto do país eu diria que temos hoje basicamente o território todo sensibilizado para estas matérias temos muitos municípios a desenvolver em verticais na energia na mobilidade enfim na eletricidade mas vemos poucos municípios com estratégias integradas e sabem porquê? porque os próprios apoios comunitários não estimulou-se estratégias integradas porque as gavetas são tão estanques que é difícil depois encaixar estas estratégias por exemplo uma das mudanças de paradigma neste quadro comunitário de apoio deveria ser a cidade só podia apresentar projetos desde que tivesse previamente apresentado uma estratégia e que esse projeto se enquadrate na estratégia senão depois temos abre uma call para escolas e vai tudo atrás das escolas abre uma call para sei lá a reabilitação urbana e vai tudo atrás da reabilitação urbana quando muitas vezes se está a fazer coisas que a própria cidade não necessita por último falar na questão que o Lacasta falava eu desde que cheguei à câmara estou cá há sete anos ainda não fiz só fiz um edifício novo que foi uma escola de resto o reabilitei sempre tenho procurado utilizar os tais edifícios que estão muitas vezes espalhados pela cidade e que se querem deitar abaixo para depois voltar a construir o que é errado até porque é mais caro e do ponto de vista ambiental deixa muito adjáptico mensagem final estratégia estratégias digamos que integradas e por outro lado puxar por estas cidades amplas não há territórios que se desenvolvam se não tiverem por um lado competências e se não tiverem cidades médias com condições porque as pessoas precisam de ter acesso à cultura ter salas de cinema ter espaço sumo para os seus filhos precisam ter boas escolas e isto também se consegue com alguma massa crítica e portanto com cidades âncora é mais fácil esbater as assimetrias e eu gostava de ver isto plasmado no plano de desenvolvimento económico e que esta questão da pandemia não seja uma desculpa para se injetarem milhões em mais infraestrutura mais betão e menos uma lógica integrada de desenvolvimento e de esbatimento das assimetrias do próprio país Miguel Eiras Antunes olhando aqui para a visão que o Nuno Lacasta nos deixou enfim partilha desta projeção não sei se quer acrescentar mais alguma coisa e fazia também a questão se este plano de recuperação e resiliência está de facto enquadrado com estes desafios que as cidades vão ter Sim senhor fazendo também aqui um pouco de futurologia e em complemento em 2030 primeiro vamos viver mais em cidades isso está demonstrado na Europa 85% de nós vamos viver em cidades isso é um facto o tema da tecnologia dos dados vai ser não vai ser uma possibilidade vai ser uma inevitabilidade e numa perspetiva de análise dos factos mas também de prever de prever o futuro e atuar com base em dados e em factos vamos viver em cidades com mais espaços verdes muito mais equilibradas do ponto de vista ambiental conforme foi referido aqui uma nota também é vamos ter cidadãos muito mais comprometidos com a cidade onde vivem ou com o ecossistema urbano onde vivem é uma área que em cidades em Portugal já fazem eu diria consulta aos cidadãos ou ouvir os cidadãos já se faz alguma coisa em Portugal mas há excelentes exemplos que nós podemos seguir de fora e cada vez mais isso vai ser essencial e isto o tema do engagement do cidadão e dos diversos stakeholders vai passar a ser no acesso aos fundos pelo menos neste climate neutral city mission e neste climate city contract vai ser um fator crítico do acesso vai ser um dos requisitos é um ter uma estratégia integrada dois garantir que nós é uma estratégia que é feita de forma inclusiva com o conforto empresarial empresarial e com as pessoas o Mayer vai passar a ser cada vez mais um CEO que tem objetivos e que tem e que obviamente depois traz eleições democráticas mas as pessoas vão vai haver uma maior exigência como vai haver mais o maior engagement digamos assim das pessoas vai haver mais exigência vai ser uma gestão obviamente que é pública mas mais empresarial e mais mais próxima do setor privado vamos viver em infraestruturas mais inteligentes também já foi aqui falado e mover-nos de forma diferente a mobilidade vai ser mais suave e mais verde e também muito na lógica dos 15 minutos de Paris sobre algumas notas também que eu que que gostava de dar que eu penso que e vai estar tantos a assistir a essa mudança é por isso que estamos aqui neste debate e cada vez mais este debate foi importante sobre o tema da sustentabilidade está completamente no centro nós não devemos ter políticas de sustentabilidade cada vez menos vamos ter políticas de sustentabilidade cada vez mais a sustentabilidade vai estar em todas as políticas se nós pensarmos no digital é um pouco é similar ao que aconteceu há 10 anos com o tema do digital primeiro havia estratégias digitais a partir de certa altura todas as estratégias têm que incorporar a vertente digital e é um pouco aquilo que está a acontecer agora com a sustentabilidade o sustentabilidade neste momento não é só o tema de ambiente e energia é totalmente é totalmente traversal não há nenhuma política que nós não devemos fazer ou que não façamos daqui para a frente sem ser em cima de lógicas de sustentabilidade uma segunda nota também é se queremos aproveitar os incentivos que vêm da União Europeia temos que demonstrar que de facto estamos a trabalhar numa perspectiva pública ou privada cada vez mais isso vai ser um fato um fato crítico de sucesso e que temos verdadeiros ecossistemas de inovação de inovação a funcionar outra nota relevante é temos que pôr uma maior percentagem dos nossos orçamentos municipais na vertente de inovação e tecnologia porque se não não é possível mesmo que hajam incentivos europeus vai ter que haver sempre um misto e demonstrável entre incentivos europeus nacionais e locais tem que haver o DRIQ como uma perspectiva de coinvestimento depois dar aqui uma última nota penso que nós temos aqui duas oportunidades efetivas uma mais relacionada com a sustentabilidade outra não tanto relacionada com a sustentabilidade mas tem a ver com o tema de tela de trabalho e como o Nuno falou nisso eu gostava de pegar nesse tópico que é interessante uma primeira oportunidade obviamente nós podemos de facto ser uma referência duas coisas algumas das nossas cidades e é aquelas que de facto se chegam mais à frente digamos assim algumas das nossas cidades podem ser exemplos à escala à escala europeia pelo menos ou à escala global algumas já são algumas já são porque já fizeram mais difícil do que muitas vezes implementaram já muitas coisas mas tem que pôr uma estratégia acima disto e há uma oportunidade única para fazer este posicionamento eu penso que o país também tem e para esse efeito conforme dizia o António o António Almeida Henrique é muito importante clarificar fazer agendas 20-30 onde é que nós queremos chegar e como é que lá vamos chegar e que impacto é que vai ter onde nós vamos chegar isto vai passar a ser exigido na União Europeia e Portugal tem condições para ser aquilo que se chama uma smart and sustainable nation e ser vista lá fora também nesta perspectiva obviamente que para Portugal ser uma sustainable nation tem que ter uma política para as cidades uma política integrada para as cidades porque se queremos ter impacto no país a nível da sustentabilidade não chega três ou quatro cidades implementarem políticas de sustentabilidade porque aí vamos atingir 5% ou 3% do objetivo que queramos a nível nacional uma política integrada e depois algumas destas cidades se irão destacar porque implementam mais rápido ou que pertencem de facto a estas 100 cidades que vão fazer o tal contrato contrato a nível europeu isso é uma primeira nota a oportunidade de ser uma smart and sustainable nation e uma segunda nota relacionada ao teletrabalho e é o último e termino com este tema nós o teletrabalho de facto vai exigir alguma redefinição alguma redefinição do tecido urbano exatamente pelas razões que falámos mas há aqui uma oportunidade única que nós temos que é nós podemos ser e isto a nível global a nação de onde se trabalha para ou seja nós podemos o work from Portugal para o mundo nós temos uma oportunidade única para atrair à escala global talento muito qualificado que passa a trabalhar de Portugal para o mundo porque as Googles e as Facebooks etc. já não os obrigam a trabalhar no país de origem eles podem vir para Portugal criar riqueza em Portugal e depois até se basear em Portugal ponto 1 esta lógica do work from Portugal ele é uma oportunidade única para os nossos filhos que muitas vezes não arranjam emprego em Portugal porque não têm uma média de 15 etc. e que desta forma podem continuar a viver junto às suas famílias mas há mesmo terem uma carreira internacional podem estar baseados em Portugal mas trabalham para a Google Estados Unidos etc. porquê? porque já não é obrigatório estarem lá estarem lá baseados eu tenho um exemplo concreto tenho uma sobrinha que lhe deram a oportunidade de ir para Madaria e ela está na fase de ter filhos é porque tem imenso a ver com isto está na fase de ter filhos tenho uma sobrinha que lhe deram uma oportunidade excelente em Madaria ela não podia por causa dos filhos e então estava à procura de uma mudança ou de um novo desafio acontece que no pós-pandemia o mesmo empregador vai lhe dizer que ela podia agarrar neste desafio desde Portugal e ela neste momento está a trabalhar para um país internacional desde Portugal é um exemplo concreto de um português que aproveitou esta oportunidade e nós tivéssemos uma política e uma estratégia para aproveitar esta oportunidade acho que é uma segunda oportunidade para o nosso país ok? e obrigado Muito bem Paulo Neves e assim enfim já não temos muito tempo portanto pedi-lhe que fosse breve mas queria perceber se no Milenio o BCP já se começa a discutir estes temas portanto de como é que o banco e as grandes empresas vão funcionar no pós-pandemia se vamos manter pessoas em teletrabalho se trabalhar só por exemplo três dias em casa dois dias no escritório com horários desfasados isso é um tema que já se começa a ser discutido? não não estamos a ouvi-lo não estamos a ouvi-lo desculpa à terceira será de vez obrigado esse é de facto o tema que também temos que também temos interessado no nosso plano diretor de centralidade de redefinir e refletir e repensar as políticas de teletrabalho que obviamente tiveram aqui agora um incremento grande o banco teve a capacidade de em poucos dias colocar milhares de colaboradores de colaboradores dos serviços centrais em teletrabalho portanto nós temos a infraestrutura estamos a avaliar a política e acreditamos e será essa a orientação de que vamos rever a forma como gerimos os nossos processos de trabalho internos de qualquer forma queria pegar algumas palavras que foram e algumas ideias que foram tradizas ao debate e dar nota ouvimos há pouco tempo o Ministro do Ambiente falar na questão dos 2 mil milhões ou 2.2 a 2.5 mil milhões de euros só anuais de gasto anual só para o tema das alterações climáticas por via da mitigação e por via da adaptação e sendo que desse esforço 80% do esforço que haverá às famílias e às empresas aqui o papel da banca é um papel crítico e eu queria aproveitar este exemplo para dar nota de que o sistema financeiro e o Milano BCP em particular estão preparados têm neste momento as soluções têm os processos internos têm o mindset necessário para estar receptivos para avaliar todos e todos os projetos todas as ideias todas de negócio todos os financiamentos verdes que avaliaremos com cuidado e de uma forma detalhada sabendo que isso vai ser um contributo importante para esta procura do novo modelo de desenvolvimento descarbonizado que seja que respeite o clima que respeite a biodiversidade o tema do uso de nós que está na origem da pandemia diz-nos bem que esse é um tema de sobrevivência mas que seja e isso para nós é crítico também socialmente justo inclusivo e permite a manutenção de sistemas de organização sociais plurais e inclusivos uma nota uma nota também para o facto do sistema financeiro do Milano BCP olhar também para a possibilidade olhar com enfim com 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 preparação e com uma reflexão efetuada para a possibilidade de mobilizar capital por exemplo através de de o nosso social bond se possam eventualmente ser um contributo para acelerar intervenções estruturais que sejam necessários fazer nas cidades em termos de sustentabilidade de inovação e digitalização eu acredito que estes dois estas duas dinâmicas transformadoras de início do século a digitalização mais ligada ao meio a sustentabilidade mais ligada aos fins são e vão exigir uma atuação conjunta e muitas vezes com soluções disruptivas por parte das organizações e nós estamos preparados para fazer parte de enfim de uma concertação de esforços que envolva dinheiros públicos apoios comunitários temos agora enfim cerca de centenão mil milhões de euros de diferentes formas vão possibilitar a Portugal concretizar um conjunto de obras infraestruturais que podem promover a coesão territorial e a participação dos privados ou em alguns casos em sistemas de land-up de investimento misto podem vir a constituir-se como uma boa solução eu ouvi alguém falar algum tempo atrás num webinar similar num eventual polis para a sustentabilidade e para a digitalização como uma forma de com uma estratégia sistemática integrada e consequente de possibilitar às cidades portuguesas em primeiro lugar acho que tem uma situação mais vulnerável mas às cidades portuguesas elegíveis um conjunto de meios que possam produzir estas alterações no âmbito da recuperação imobiliária no âmbito da mobilidade no âmbito das centralidades dos resíduos da reciclagem crítica da economia circular que é extremamente importante num país europeu e para a Europa que tem apenas 9% consegue garantir apenas 9% das suas matérias críticas para o processo produtivo e portanto temos aqui um conjunto significativo de oportunidades de trabalho conjunto para o qual a banca está disponível e no caso do Milênio BCP e eu termino com isto nós temos se quisermos aqui uma adaptação muito livre do HC temos a circunstância certa se também somos a nossa circunstância então a circunstância é certa porque temos a robustez temos a estratégia temos gestão temos liderança temos colaboradores oferta processos negócio e portanto temos tudo aquilo que é necessário para podermos ser aqui um protagonista e um catalisador deste movimento que aumenta a qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos que consiga garantir preferidade económica criação de riqueza com justa distribuição e num processo virtuoso de enriquecimento económico que seja ambientalmente responsável ou socialmente justo e portanto era com estas palavras de que devem contar com o sistema financeiro que dentro desta nova linha de financiamento sustentável está muito esperto para acompanhar e para ser um ator e uma parte da solução destes temas com o que nos vamos defrontar nas próximas décadas é com esta ideia que eu para já terminava este contributo Muito obrigado Paulo e enfim o nosso tempo chegou ao fim terminamos então aqui esta nossa sessão sobre bem-estar e cidades sustentáveis muito obrigado a todos por terem estado connosco a assistir ao debate voltamos na próxima semana com mais uma conferência digital sobre sustentabilidade e neste caso vamos falar do papel da tecnologia muito obrigado e o resto um bom dia e o resto